Primeira coisa que você vai ter que entender, você que vai criar um negócio, ou você que já tem um negócio, que há dois tipos de crescimento. Primeira vez que eu vi esses dois tipos de crescimento serem expressados, foi com um cara, ele é um cientista, ele chama Nicolas Taleb. E ele explica esses dois tipos de crescimento, metaforicamente, contando uma historinha de dois países. O primeiro país que ele chama, é o país que chama Mediocristão. E o segundo país é o Extremistão. E ele falou assim, no mundo mediocristão, o crescimento acontece mais ou menos assim, de uma maneira simplificada. Sistemas mediocristões, eles crescem incrementalmente. Vou te dar um exemplo de uma coisa que cresce incrementalmente, que pertence ao mundo mediocristão. Pra quem me segue, sabe que eu procuro treinar o máximo que eu posso. Eu acredito que nenhum sucesso no empreendedorismo justifica um fracasso, nem na família, nem na saúde. Só que é o seguinte, se amanhã, se eu quisesse perder peso, eu podia fazer jejum, ficar 24 horas sem comer amanhã, que isso não ia resolver meu problema. O meu peso, ele cresce e diminui através de regras de crescimento mediocristão. O que você faz hoje não é o que vai fazer a diferença. É o que você tá fazendo durante semanas, meses, quiçá anos. Agora, existem um outro tipo de crescimento, que é um tipo de crescimento, um sistema extremistão. Como é que funciona o crescimento sobre as regras do sistema extremistão? Ele começa bem baixo, 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 mas de repente ele faz isso aqui. Isso é um sistema extremistão. Baixo, 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 mas de repente uma coisa clica. E aí você tem um grande ganho de performance. Aprender a andar de bicicleta é meio extremistão. Você não anda, não anda, não anda, não anda, mas de repente tem um momento que a coisa clica. E naquele momento ele passa do muito pouco de deslocamento para uma quantidade incrível de deslocamento. Clicou, pum. E eu vou te falar o seguinte, nem que você viva por 120 anos, você não esquece do dia que você fez o seu primeiro 6 em 7. Eu já conheci vários empreendedores dessa metodologia que fizeram 7 em 7. Que fizeram 8 em 7. 7 em 7, 1 milhão de reais em 7 dias. 8 em 7, mais de 10 milhões de reais em 7 dias. Se você pergunta para eles um momento mais transformador para eles, você vai tender a ver que é o primeiro 6 em 7. Que a partir do primeiro 6 em 7, clicou. E eu quero deixar bem claro, para você que está aqui, para você que está aí em casa, o extremistão não é mais fácil do que o mediocristão. E te digo mais, também não é mais difícil não. Os dois dão muito trabalho. E aí